Terceira atitude, dominar a autossabotagem e terminar o que você começa. Essa é boa, tá? Eu ouço muita gente dizer que não escreve porque a autocrítica não permite. É aquela famosa fala de entrevista de emprego. Ah, qual que é a sua maior qualidade? O entrevistador pergunta. Aí você fala, sei lá, alguma coisa. Aí qual que é o seu maior defeito? Ah, eu sou muito autocrítico, eu sou muito perfeccionista. Era essa a palavra que eu estava procurando. Não, meu defeito é que eu sou muito perfeccionista. Ninguém fala assim, ah, não, meu defeito é que eu sou preguiçoso. Meu defeito é que eu não gosto de trabalhar segunda-feira. Ninguém tem coragem de dizer uma coisa assim. Então o pessoal diz uma coisa que não é um defeito para o trabalho, é uma crítica. Mas aqui, às vezes, as pessoas usam a tal da autocrítica ou perfeccionismo para dizer que não conseguem escrever por causa disso. E sim, é normal durante a escrita você pensar que está tudo uma porcaria, que você não nasceu para isso, que a ideia não é boa, por que perder tempo com essa escrita? Que você é uma fraude, que você não é um escritor. entre outras auto-sabotagens que só te prejudicam. No entanto, se você não vencer esses pensamentos, você não vai conseguir ir adiante e melhorar como escritor. Você vai ficar o tempo inteiro voltando a essas coisas. Ah, o que eu fiz está ruim, está uma porcaria. Acho que eu não tenho talento para escrever. Aí você vai para aquela coisa de Ah, eu acho que tem... Eu não nasci para isso. Eu nasci para fazer outra coisa. E nunca descobre o que é essa outra coisa, né? O que é bem interessante também. Ou Ah, não. Acho que minha ideia não é boa. Melhor nem perder tempo com essa ideia. Primeiro que não existe perder tempo. Tá? Mesmo que você escreva uma ideia que você não vai publicar, é uma ideia que você está desenvolvendo. E todo o desenvolvimento contribui para você como escritor. Não importa se você chegar no final da escrita de uma história, como eu, já várias vezes aconteceu isso comigo, inclusive romances, e olhar e falar assim, é, realmente eu não quero publicar essa história. Ela foi boa para eu me desenvolver. Foi boa como exercício. Mas não é uma história para eu publicar. Ah, isso foi perder de tempo? Não foi perder de tempo. Foi o processo para você se tornar um escritor melhor.